Viu só que delícia? Você vai ver agora, olha que coisa mais maravilhosa, brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro? Eu tô muito feliz de estar substituindo a massa num dia. Porque a receita é fácil, né? Porque isso já me favorece muito, já me ajuda, já me tranquiliza. E brigadeiro, que é uma receita que eu gosto tanto. E com você aqui, Elaine. Obrigada. Como é que é essa história? Conta pra gente de onde que veio essa história do brigadeiro aí. Você teve um momento... Então, ano passado, eu tive um ano bem difícil, que juntou o desemprego com uma enfermidade na minha mãe. Então, eu tentei por diversas vezes voltar pro mercado, só que realmente tava bem complicado essa crise de desemprego. E aí, numa conversa com a Márcia, porque ela gosta muito do meu brigadeiro. Ela já tinha provado outras vezes. Ela falou, Elaine, o que você não faz pra vender no final de ano? E aí, eu falei, ah, Márcia, será? Eu conheço pouca gente, eu acho que talvez não valha a pena investir. Mas como é um investimento baixo, eu falei, ah, vou tentar. E aí, deu super certo, assim. Aí, eu fiz no final do ano, vendi bastante. Aí, consegui retomar a área profissional na área que eu atuo no início desse ano. Mas aí, eu continuo fazendo paralelamente com uma renda extra. A Elaine me contou essa história. Ela tava lá em casa, me salvando. Eu tava fazendo uns bolos pra célula, bolo de cenoura, bolo de chocolate. E tava dando muito errado na hora de fazer o recheio do bolo. E aí, eu peguei e coloquei lá. E ela chegou, já entrou, já me ajudou e me contou essa história. Eu achei muito bonito, né? Esse gesto dela. Como que é importante, assim, a gente encontrar pessoas que motivem a gente, né? Ela te inspirou, te incentivou com uma coisa simples que você podia fazer, gastando pouco. E disso, outras coisas aconteceram. E quando eu pensei, falei assim, ah, gente, Elaine, você tem que contar essa história. É pra você que tá em casa. Qual câmera que eu tô, gente? Dois, um, me ajuda, por favor. Um, é pra você que tá em casa e, às vezes, tá aí um pouco desanimado, né? No tempo de crise, não sabe exatamente. Às vezes, tá desempregado. Tá no final do ano, é uma ótima oportunidade. Pra quem sabe, você não fazer disso uma fonte de renda ou uma renda extra também. Então, vamos aprender agora a fazer essa receita de brigadeiro. Vamos lá. Vamos lá. Tá, é bem facinho. O fogão já tá ligado ou não liga agora? Não, a gente vai misturar tudo frio primeiro, depois que eu vou ligar. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Ah, pode deixar ligado? Eu tô ouvindo aqui porque ele demora um pouco pra poder esquentar. Ah, esquentar? Pode. Brigadeiro, uma receita prática, né? Já veio também antes no programa de outras maneiras. E hoje, brigadeiro especial, né? É, o meio amargo é bom pra aquela pessoa que não gosta de um doce muito doce. Aqui nós temos creme de leite. Eu gosto do meio amargo também, mas eu gosto de qualquer chocolate. É. Aqui temos creme de leite. Aí é sempre importante, se a pessoa for fazer pra vender, tá? Ela prezar pelos ingredientes, assim, de melhor qualidade, né? Ótimo. Porque às vezes a diferença é pouquinha de uma marca pra outra e você perde em qualidade. O sabor vai fazer toda a diferença no final, consistência, né? Aqui tem cacau em pó, que é o chocolate 100%. Uhum. E aqui nós temos o chocolate mesmo. Eu gosto de colocar aquele chocolate que a gente compra pra comer. Tá, não precisa ser derretido, tipo ganache, não. Não, porque ele vai derreter aqui na hora que a gente começar a mexer. Tá ótimo. E uma colher de manteiga. Manteiga mesmo, eu não gosto de margarina. Uhum. Porque isso tudo faz muita diferença. Às vezes as pessoas acham que é bobeira, mas não é. Não é, né? Aí aqui a gente vai mexer até dar o ponto mesmo de brigadeiro, que é aquele ponto que desprende do fundo, o ponto pra enrolar. Sim. E não coloca mais nada. Então agora vai até o final, assim. A avelã vai entrar depois no recheio do brigadeiro ela inteira e pra... E depois nós vamos passar nela triturada. Isso. Eu vou até aproveitar enquanto você vai mexendo aí um pouquinho pra eu poder contar. Os meninos vão mostrar ali. Essas coisas lindas aí que estão junto aí dos brigadeiros que você trouxe. É da Thaís Sancler, esposa do Rodrigo. Nosso chefe de redação aqui. Olha que coisa linda que ela faz. A gente trouxe temático com as suculentas, que a Dana daqui a pouco vai contar pra gente ali sobre como cuidar das suculentas, como decorar a casa com suculentas. E ficou muito fofo, né, Elaine? Isso. Esse tema, Thaís, é um trabalho lindo que ela faz e ficou muito bonitinho ali, muito fofinho. Você trouxe outras caixinhas também? Isso. Ali eu trouxe umas opções de caixinhas caso a pessoa queira fazer pra vender. Aí essas caixinhas você acha com facilidade pra comprar, assim, em casa de festa, em embalagem. E aí usa criatividade mesmo, né? O tipo de embalagem que a pessoa quer. Essas com visor pra vender o doce é melhor. Que aí a pessoa já vê, já quer comer. E a gente come com o olho antes de comer. É verdade, é verdade. Primeiro, come ele com o olho. E me conta, mais ou menos, sai quanto a caixinha? O preço de custo e o preço de venda? Ó, o preço de custo de uma caixinha dessa com sete unidades, você vai gastar em torno de R$8 a R$10, e você pode vender ela de R$15 a R$18. R$8 a R$10, R$15? Aí você vai ter um lucro aí quase que de 80%, né? E aí você vai ganhar no montante mesmo. Porque algumas coisas... É, porque algumas coisas você vai investir uma quantidade maior, mas vai te render mais 2 unidades, né? Vai te render uma quantidade maior. Então dá pra ter um lucro bom. Tá. E me conta aqui, aqui tá no ponto que vai mexendo, mexendo? Isso, é aquele ponto de brigadeiro, que todo mundo assim já conhece, né? Até desprender do fundo, na hora que desprender a gente tira e põe pra esfriar e depois enrolar. Enquanto então você tá mexendo aí, vamos deixar o pessoal que tá em casa anotar os ingredientes da receita. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Elayne, enquanto vai mexendo aí, que demorou um tempinho, conta aqui pra mim, tem quanto tempo desde que a Márcia te deu essa ideia? Foi no final do ano passado, outubro, novembro, na verdade ela precisou de uma encomenda pra uma... A irmã dela tava vindo, aí ela pediu pra eu fazer pra irmã, porque a irmã ama brigadeiro, e aí nessa conversa ela me deu a sugestão de fazer. E desde então eu tenho feito, o ano passado eu lembro que eu tava assim, sem trabalhar, e aí eu consegui pagar IPVA, pagar umas continhas e fiz uma renda mesmo com o brigadeiro. De caixinha em caixinha ali, de caixinha ali, peguei encomenda, amigos, e divulguei assim, nas redes sociais, pra amigos, acho que eu até te mandei. E hoje você tá trabalhando e também... Isso, hoje eu trabalho, né, e fico o dia todo fora, horário comercial, e no meu período assim, da noite, final de semana, eu consigo ainda atender. O ponto é esse aqui, né, só pra mostrar pra quem tá em casa. Desprendeu da panela, ele tá pronto. Ele já tá soltinho, né, da panela. Isso, aí é só deixar esfriar. Só deixar esfriar, já tá no pontinho aí. Você já tinha um outro frio aqui. Isso, aí cada um a gente vai colocar uma avelã inteira. Dentro. Isso, vai enrolar. Aqui é a avelã triturada, né, você triturou? Isso, a avelã triturada. Triturou antes. E passar na avelã triturada. Uhum. Tá prontinho. Tá prontinho. Agora é só degustar. Isso. E colocar nas caixinhas depois, né? Você tem aí as caixinhas pra poder mostrar, que você já mostrou. Isso. Então, enquanto eu provo esse brigadeiro maravilhoso, você pode me dar os seus contatos. Deixar aí pro pessoal de casa o seu recadinho final. Eu vou ficando aqui enquanto você vai dando. Pode falar. Gente, meu telefone é o 997172244. Quem quiser alguma dica, tirar alguma dúvida, pode me chamar. Esse número é o WhatsApp também. E meu Instagram é arrobaelanesouzareal. Tá? Pode me chamar lá que a gente conversa. Hum. Triturou com a boca cheia aqui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. A CIDADE NO BRASIL